Oi meu povo, começando o rolê de hoje Uma galera resolveu sair de monociclo nessa noite fria em São Paulo Mas, como todo bom, monociclistas não há frio que nos pare Então, estamos indo, curte, compartilha e se inscreve no canal Ih, Fly! Oi meu povo, começando o rolê de hoje Uma galera resolveu sair de monociclo nessa noite fria em São Paulo Mas, como todo bom, monociclistas não há frio que nos pare Então, estamos indo, curte, compartilha e se inscreve no canal E aí, Fly! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 namorабaraλο, tem nho? aqui é o nosso amigo. Bastante mono hoje, olha que bacana. Malkita, tamo aqui, mais um dia. Tinha que abrir os parques né, já deu já isso aí. Isso Dória, vamos abrir os parques Dória. Bruno Covas, vamos abrir, vamos abrir o parque. Ibirapuera é vida. Monociclistas suplicam pelos parques, não são nós né, os bikers, galera que roda a pé, todo mundo né. E é isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí